Vamos começar aqui o papo dos técnicos aqui na sala de entrevistas do estádio Antônio Ancioli. A partir de agora então, com o técnico Jair Ventura, entrevista coletiva. Mais uma vez... Gustavo Ramos, Bande News. Boa noite Jair. No final das contas, um empate, um ponto conquistado diante do líder do campeonato, mas o Atlético teve muitos minutos em campo com um a mais, né? Como é que fica aí o saldo da equipe diante desse empate contra um concorrente direto, jogando em casa, que foi o empate hoje em 0x0? Olha, boa noite. Certeza que jogando em casa, junto com a nossa torcida, vindo de três vitórias, todos nós estávamos na expectativa de mais uma vitória, estávamos na expectativa da manutenção do retorno perfeito, mas mesmo assim, com o empate, a gente segue o líder do retorno, diminuímos um ponto aí, são cinco pontos agora, né? Cinco pontos para o G4, que é o nosso objetivo. Seguimos vivíssimos. Poderíamos estar mais vivos, estarmos mais vivos com a vitória, é óbvio, todos nós queríamos, mas pegamos uma equipe que não é à toa líder da competição, uma equipe que soube nos neutralizar muito bem, marcou muito bem, mas nós tivemos aí quase 70% de posse, o dobro de finalizações, mas não vencemos. Então agora já pensar no próximo adversário, que a gente possa voltar a vencer fora de casa, como foi em nossas últimas duas partidas fora de casa. A equipe, nossa equipe, vem se comportando tão bem quanto em casa, quanto fora, e volto a repetir, que não era o que a gente queria, mas estamos vivos diante da forte equipe do Vitória, a gente conseguiu, não conseguimos o nosso principal objetivo, mas temos agora o Havaí para conseguir mais uma vitória. Jair, boa noite. O que é que já dá para falar sobre a lesão do Baralhas? Olha, preocupa bastante, preocupa bastante, já fechamos ali em oração para que ele não possa ser nada grave, mas preocupa, é uma lesão que preocupa, uma pena, um jogador que fez, sem ser esse jogo no último jogo, um gol importante, um cara que dá uma dinâmica muito grande na nossa equipe, e agora tem que ser reavaliado, mas com certeza preocupa bastante, infelizmente. Jair, boa noite. Você começa o jogo com dois meias de criação ali, você tem o Dodô, você tem o Sharlon, durante o jogo você utiliza dois centroavantes, termina o jogo com dois velocistas. O que é que faltou para o Atlético conseguir essa vitória? Terço final. Acho que a gente não tivemos a nossa melhor tomada de decisão no terço final, apesar de quase 70% de posse, acho que 18 ou 15 finalizações, não sei, mas faltou um pouquinho, ter um pouco mais de tranquilidade. A gente estava muito ansioso em terminar logo a jogada, conseguir logo esse resultado, e acabou que essa ansiedade atrapalhou um pouco a nossa tomada de decisão. Acho que esse foi o nosso vilão hoje, porque criamos bastante, tivemos o controle do jogo, uma equipe mesmo marcando bem tivemos oportunidade, mas não fomos eficazes ali no terço final, na tomada de decisão. Isso é um pouco mais frio, um pouco mais calmo para a gente conseguir a vitória, isso não aconteceu. Mas agora é quebrar o retrovisor e já pensar no Havaí. Jair Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Mesmo no começo do jogo, o Luiz teve ali algumas oportunidades de tentar, humano a mano, invadir a área. O zagueiro lateral ali, o defensor ficou esperando ele um pouco dentro da área, ele optava pelo cruzamento. E no segundo tempo, mesmo com jogadores que têm ainda mais característica do drible, como o Kelvin, que entrou mais no final, o Ayrton, que entrou mais cedo, o Atlético não tentou hora nenhuma invadir a área, sim na individualidade. Você acha que foi um erro, uma falha? Não, cara, o Luiz fez um gol na última partida, não adianta você driblar o time todo e não ter um terço final bom, né? O jogador que fez gol foi o Luiz, né? Então, o Luiz por isso iniciou a partida, é um jogador decisivo, ele fez o gol no último jogo, contra o Londrina, foi o gol dele, bola na rede. Então, o drible é importante, mas o gol é mais decisivo, por isso a opção pelo Luiz. Jair, divino Lucena, apito esportivo. A partir de agora, serão mais dias para você trabalhar a equipe durante as semanas, né? Que são jogos praticamente só nos finais de semana. Você pretende focar em quê, o tipo da correção? Todas as fases do jogo, a mesma importância, a volta a repetir, trabalho todas as fases do jogo da mesma maneira, mas vale, já que você falou em que a gente está focado, já qual o nosso quarto jogo, terceiro jogo, você toma gol, o quê? Terceiro, a gente tinha a pior defesa do campeonato, já não temos mais, já somos o líder do retorno, com certeza se tivesse sido desde o início, a gente estava no lugar da vitória, porque a gente é o primeiro do retorno. Então, se a gente manter essa liderança do retorno, provavelmente a gente vai alcançar o nosso retorno espetacular. Hoje não aconteceu a vitória, mas a gente está vivo. Se a gente manter esse nosso retorno às mesmas pontuações, com certeza a gente está muito mais próximo do dia 4. Obrigado. Valeu demais, Jair. Beleza, então encerrado aqui a entrevista coletiva com o técnico Jair Ventura, o técnico do Atlético, e aproveitando aqui uma resposta do Jair sobre o Gabriel Baralhas, que acabou saindo no finalzinho ali da partida com o tornozelo imobilizado. Uma informação, ele saiu aqui do estádio Antônio Scioli de carro, carro particular, tá, Paulo? E ele saiu com o tornozelo, a perna direita imobilizada, e daqui mesmo do estádio Antônio Scioli, ele saiu no sentido rumo ignorado. Não sabemos se ele foi para um hospital fazer exames por conta própria ou se ele foi para a sua residência. Mas o Gabriel Baralhas, ele não saiu com a delegação do Atlético e saiu com a perna toda imobilizada aqui, o tornozelo atingido na partida de hoje, no empate contra o Vitória em 0x0. Esse foi o Papo dos Técnicos, o Momento Vedasil de Goiás para todo o Brasil, Vedasil, Orgulho Goiana. A máquina parou, precisou consertar, Vedasil entre o campo, tá resolvido, rapá. Poupa, comando, mangueira, conexão, o Vedasil na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução e vedação. Vedasil, Vedasil, de Goiás para o Brasil. Vedasil, Vedasil, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedasil. Vedasil, Vedasil, de Goiás para o Brasil. Para o Brasil.